Eu sou muito fã do Eduardo, para mim um dos maiores letristas de todos os tempos, sem dúvida, e eu acredito que exista um respeito mútuo por conversas prévias que já aconteceram, não diretamente, mas conversas terceirizadas, podemos dizer assim, e eu acredito que possa acontecer, mas tudo tem que ser bem alinhado num momento certo, de acordo com o tempo e foco de cada um para o momento, Eduardo é um cara muito ocupado, agora também atuando como advogado também é outra realidade, em alguns momentos, mas eu espero que o trabalho possa levar a que isso aconteça.